Música Já pensou em fazer negócios com o governo? Pode ser uma grande oportunidade para ampliar o mercado da sua empresa. Para se ter uma ideia, somente em 2013 o governo federal gastou cerca de 20 bilhões de reais comprando de micro e pequenas empresas. É isso mesmo! Os governos federal, estaduais e municipais utilizam uma porcentagem do orçamento para comprar de negócios de pequeno porte. Mas fique atento, pois a dinâmica de venda para uma instituição pública é diferente de um processo comercial comum. Órgãos públicos fazem compras por meio de licitações, que seguem uma série de leis especiais do direito público. A primeira coisa a se fazer, então, é conhecer bem todas essas regras. Elas são definidas nos editais, lançados publicamente quando o governo precisa contratar um serviço ou adquirir bens de consumo. Portanto, se a sua empresa não está acostumada a vender para órgãos do governo, é preciso tomar alguns cuidados. O SEBRAE oferece um curso específico para quem quer entender tudo sobre licitações e editais. No curso de compras governamentais, você poderá compreender o processo completo, aprender a se preparar para um processo licitatório sem surpresas. Então, comece a se preparar e seja um vencedor! O SEBRAE tem muitas outras dicas para quem quer vender para o governo. SEBRAE. Especialistas em Pequenos Negócios.